E aí nação, a gente tá vivendo um momento muito complicado no mundo todo devido ao coronavírus que tá aí presente praticamente já no mundo todo, né? E agora tá chegando no Brasil, já temos casos no Brasil. Então se cuidem, eu sei que tá todo mundo falando isso o tempo todo, mas lavem bem as mãos. Cara, evitem lugares cheios, por favor. Não achem que é brincadeira porque não é, é um vírus que passa facilmente. Então sigam as recomendações do Ministério da Saúde, façam tudo direitinho pra logo isso tudo melhorar. O campeonato carioca também foi paralisado, por enquanto, por 15 dias. O último jogo do Flamengo tinha sido no Maracanã, de portões fechados, uma decisão que foi tomada de última hora, né? Já que tinham sido vendidos os ingressos, mas não tinha como fazer esse jogo devido à situação. O Flamengo ganhou de 2x1, uma virada assim, um sufoco, né? Mas esse Flamengo que a gente conhece joga mal, mas vence mesmo assim. Mas os jogadores, a gente percebeu que eles estavam meio aéreos, né? Com a cabeça e essas coisas também, não tinha como não estar. O Mister falou da situação que tava acontecendo, que também tava abalado. E também teve o Basquete, que agora foi paralisado o campeonato também. O Flamengo está na final da Champions League das Américas. Ganhou o segundo jogo no Maracanãzinho. Era melhor de 3, ganhou os 2 primeiros jogos, então já foi pra final. Não temos adversário ainda, né? Devido à paralisação. Mas o mando de quadra vai ser nosso. 3 jogos. 2 no Maracanãzinho, se necessário, né? Se não ganhar um primeiro lá e o outro aqui. Se ganhar logo os 2, campeão! Mas se necessário, vão ser 2 jogos aqui. E cara, agora uma notícia muito triste, que a gente acabou de ficar sabendo. Tô gravando esse vídeo agora, bem assim, abalada. Os jogadores fizeram teste, né? Do coronavírus, a comissão técnica. Todo mundo fez, porque tinha um dirigente, né? Que testou positivo pro vírus. Nenhum jogador contaminado. Mas nosso Mister, infelizmente, testou positivo. Fraco, né? Pro vírus. A gente fica muito preocupado, porque é um vírus que atinge principalmente os idosos. E o Mister já é idoso. Mas tá sendo cuidado pelo departamento do Flamengo, departamento do médico, né? E a gente torce muito pra que ele fique bem. Pra que ele saia logo dessa. Tá fazendo uma contraprova, né? Vai aguardar o resultado da contraprova. Mas a gente espera que fique tudo bem com ele. Que a saúde dele seja reestabelecida logo. Música